Olá, eu sou o Thales Gilmar, sou aluno da graduação STA, e vou te mostrar 5 áreas de biomédicos que podem atuar. Em quinto lugar, saúde pública. Nessa área, você vai atuar com políticas de saúde e programas de prevenção de doenças. Em quarto lugar, toxicologia. Você vai fazer pesquisas para o desenvolvimento de vacinas e tratamento. Em terceiro lugar, genética e genômica, responsável por analisar o material genético para identificar doenças e desenvolver tratamento. Em segundo lugar, indústria farmacêutica. Você vai atuar com o desenvolvimento e testes de novos produtos. E em primeiro lugar, pesquisa científica. Aqui, você vai investigar e comprovar teorias. Quer descobrir a carreira aqui da MET com você? Conheça o Festival de Carreiras Estácio, uma plataforma com ferramentas que vão te ajudar a descobrir sua futura produção. Acesse o link e aproveite o que a maior do Brasil preparou para você.